Da sunga Chagão fica com rebote, faz a cesta e leva a falta Diferença agora cai perigosamente, faltando 3 e 44 Toca no ar e sai Cai para 4 pontos, faltando 3 e 30 Agora acerta a bola 32 a 26, faltando 3 e 19 De toda forma o jogo agora ficou muito igual Lança rápido para Rony, Matheus vem na bola Mas recebe a falta de Matheus Fora 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 Rony acerta o primeiro lance 33 a 26, faltando 3 e 9 Acerta o segundo Rony 34 a 26 Geórgio com a bola Marcação ainda individual, apertaram no Geórgio, protegeu bem, fez uma excelente jogada e levou a falta Aqui Estou em faltas agora 4a coletiva, faltando 2 e 56 Geordi vai pro lance, erra 8 pontos a diferença 34 é 26 vai pra mais um lance livre agora Geordi arremessa toca no ar e sai Mateus recupera agora a bola não consegue evitar a saída lances livres agora tá Thiago Paulino e erra o primeiro faltando 1 e 1 placar de 34 a 30 os lances livres estão fazendo falta acertou o segundo agora sexta com rebote a gente em bola Mateus Alves recebe sai do contato timbola recebe, ali ele é letal sexta ali é muito fácil esse trabalho que ele faz ali 38 a 34 dois sextos dele embaixo Geordi bate pra dentro lança pra Thiagão recebeu o contato voltou, falta de rato embaixo Natan tenta de 3 e erra cemitério fica com rebote a falta do rato desequilibrou e caiu em cima do Rodrigo faltando 8 e 40 Thiago Natan vem pra sexta erra recupera agora Rony de 3 senta a bola bom passe agora 3 segundos do Rodrigo bem marcada agora falta do Rony agora falta do Rony agora Geordi chuta de 3 e acerta 37 a 38 mexe bem a bola timbola recebe pistola a gente com a ativinha Geordi bate pra dentro tenta o passe marcado Thiago Natan recupera vem pro contra-ataque performa faz uma bela jogada e faz a sexta Thiago Clarence treita de 3 e erra recupera recupera bem agora Matheus foi lá recuperou a bola tentou botar lá em jogo e ficou com a posse Geordi para Rato Rato pra Geordi Thiago chuta e acerta em cima do lance estava estourando 24 segundos recebeu girou cai pra 1 ponto 40 a 39 pro performa faltando 7 minutos Rony agora é não passe mas a bola toca vai entrando Marcos agora pela primeira vez em quadra no lugar de Geordi Matheus tentou errou Thiagão sai rápido agora com Thiago Paulino Rato Matheus Freitas recebe lança pra Thiagão Thiagão tenta erra agora Rony fica com o rebote vem rápido contra-ataque ele timbola lança pra timbola que faz a sexta o rebote o rebote ofensivo Thiago Paulino de 3 bola foi curta Rodrigo fica com o rebote Thiago Nathan agora acerta 44 a 39 faltando 5 e 43 boa bola pra Thiago falta agora do Rony a falta foi do Rodrigo Aquino Thiago Clarence placar de 44 a 39 faltando 5 e 30 erra o primeiro segundo sai e também erra Rony com a bola simbolou agora falta do Rato Mateus com a bola Thiago Nathan está chamando o jogo para ele errou agora Mateus Mateus entrou muito bem no jogo e acabou ficando Mateus para ele Thiago Paulino boa bola pra Thiagão a bola toca no ar e sai Rodrigo fica com a bola Thiago e aí Thiago Natan tenta assiste aí depois 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 vê se tu consegue ligar pra ver chichuinho porque eu não tenho como ligar porque eu estou usando o meu pra filmar deu problema no cabo flex está trocando o cara não conseguiu aprontar a tempo quebrou o cabo é o que tem né cara igual a da outra não tem né daqui uns 30 minutos 30 minutos vai estar começando Daniel mais 30 minutos vai estar começando falta agora do número 15 vai bater dois lances livres dois lances livres agora pra Thiagão acertou 40 a 44 faltando 4 e 12 jogo bastante equilibrado acerta o segundo 41 a 44 3 pontos faltando 4 minutos e 12 as duas equipes com 3 faltas coletivas cada uma chutou Thiago Nathan a bota espirrou Diego ficou agora com a bola saiu rápido com o rato Pablo está de volta agora não conseguiu ainda reeditar suas boas atuações e a bola de 3 empata o jogo agora 44 a 44 Diego ficou com o rebote sai rápido agora Santo Elias está começando a impor seu ritmo de jogo Pablo recebe de 3 e mata passa a frente agora o Santo Elias perde tempo performa 47 a 44 3 e 12 agora Timbola volta a quadra 3 pontos para o Santo Elias na frente boa bola para Mateus Pablo tenta a jogada e erra rebote de Jacinto só faltou essa bola a cair falta de Mateus faltando 2 e 32 47 a 44 mas tem aquilo que a gente está vendo também vamos brigar para ficar entre os cil o perigo eu já falei o perigo é pegar no jogo da morte completo é outro time completo é para brigar em cima entre os cil Rony chuta de 3 a bola fica curta Mateus sai rápido bate para dentro ali cai a bola 51 a 44 Santo Elias agora engrenou 2 e 11 performa parou nesse quarto não tem conseguido a pontuação e o Santo Elias entrou definitivamente no jogo as camisas são até parecidas à toa recupera Rato Mateus com a bola lança bem para Rato que lança para Pablo a bola não cai de novo ficou só com a falta falta de Rony 51 a 44 faltando 1 e 51 Pabla acerta o segundo matando dá pra tem muito preto na minha também mas o teu também short errou mas Chimbola fica com rebote Chaco Natan tenta de 3 ela 53 a 46 faltando 1 e 18 Mateus chuta de 3 e acerta tudo cai agora no Santo Elias abre 10 pontos agora 5,6 a 46 Rony recebe volta para Thiago Natan que faz a cesta cai para 8 5,6 a 4,8 faltando 45 segundos pezão para Mateus a briga sobra para pezão toma um belo toco agora do número 12 Thiago Natan com a bola para Timbola Thiago Natan com a bola faltando 12 segundos e 3 de posse Timbola chuta de 3 a bola só está no ar e não entra Pablo arranca agora uma falta agora pesada antidesportiva 56 a 48 faltando 1 segundo papo acerta oi 58 a 48 acertou 2 nantes livres faltando 1 segundo Rato chuta quase consegue a cesta 58 a 48 um período muito bom do Santo Elias abre 10 pontos tu vai deixar ele se carregando eu não sei como é que eu estou no celular mas aí carrega celular puxa a mesa ou ela filma daqui Matheus para Rony Rony para Timbola ai Timbola errou uma cesta fácil que ele normalmente não era agora agora não consegue bola toca no ar e sai Rony no rebote ligou direto para Timbola que acerta 58 a 50 não mas ele não pode não tranquilo vai atrasar um pouquinho porque pelo que falta isso ai não está com cara de pago isso ai está com cara de pago fisicamente não dá para aguentar na mata recuperou o Matheus vem rápido Santo Elias agora para Pablo o que devolve a bola fica no pé de Matheus a bola foi muito baixa no pé de Matheus Freitas e o Matheus do performance recuperou a bola Mone para Timbola Timbola já girou já passou a falta agora falta do número 2 60 a 50 faltando 7 e 57 a bola o Hunter o a bola a bola e o o o o o o o o Acerta, 60-51, vai pro segundo lance livre, é ratimbola agora, Rony fica com rebote, lance Cerrado, Pablo recupera e sai no contra-ataque, falta do Matheus. Acho que ele excluiu ele e tudo. O chagão chuta, fica curto, o cemitério com a bola, faltando 7-36, 60-51, por segundo lance. O Matheus então só vai meter 8, Rony chuta e erra. O Rodrigo aqui não sentou, mas perdeu o controle. Pesão chuta e erra, Rony fica com rebote, sai rápido, vem trazendo com calma, errou agora. Rato pra bola, pra pesão, atravessa pra Pablo e bate pra dentro, erra, rebote do Thiagão e faz a sexta. Sexta importante agora pra manter a diferença, 62-51, faltando 6 minutos. Matheus chuta de 3, a bola toca no ar, rebote agora do Rato, que liga direto pra Pablo, que faz a sexta, a ligação direta. 64-51, abre uma boa frente agora, 13 pontos na frente, o Santo Elísio. Tudo se encaminha pra mais uma vitória. Matheus tenta, recebe a falta. Falta de Thiagão. Daniel, o Igor vem? Todo jogo ele fala que vem. Não, tô falando porque a gente tem que relacionar. Tá entendendo? E ó, de novo. Pabllo chuta, a bola toca no ar e sai. Pabllo chuta, a bola toca no ar e sai. Tiago Natan fica com o rebote, erra, rebote agora de Tiago Clarence. Pesão vem trazendo. Pra Pablo, Pablo bate pra dentro, tenta o passe, erra, sobra, volta pra Pesão. Faltando ainda 11 segundos, Rato chuta de 3, a bola toca no ar e não cai. Bola pra Rodrigo ou ele anda agora? Faltando 4 e 52. Boa bola agora de Matheus, o Thiago, o Thiagão não consegue acertar. Ele tá naquela condição que eu te falei, ele quer jogar até no meu time, mas não tem condição de jogo. Jogou, ele não tem condição de jogo. O Daniel chamou ele pra ver, que ele não tem condição de jogo ainda. Eu tô quase sem bateria no celular. 7, 8%, deve dar pra terminar. Placar de 65 a 52, faltando 3,59. Acerta o segundo. Estão ganhando. Tr Steak de Granada. E aí, já 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 bed oxi. O meu outro carregador tá lá, tá na minha bolsa verde, no cantinho, mas tem que ir lá pegar. Faz o seguinte, filma aqui pra bolar rapidinho. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vai, vai, vai! Boa! Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá O Android dá o sinal de 15 e de 4 O de 15 dá, mas tá bom aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá